Mais uma pessoa formalizou queixa no complexo policial de Itabuna por desaparecimento. Mais uma jovem está desaparecida em Itabuna. O que já é de praxe aqui no plantão central, quase todos os dias queixas são prestadas de desaparecimento. Eu estou aqui com a pessoa que é o marido de uma jovem que está desaparecida, que não quer mostrar o rosto. Mas ele vai contar pra gente, como é o nome da sua esposa que está desaparecida? Ana Aparecida Sousa Santo. Conta pra gente o que foi que aconteceu na tarde desta quinta-feira, que ela falou que estava no banco. Aí desse banco pra cá, depois liguei pra ela e ela não apareceu mais, nem atendeu o telefone. Isso que era você ligou? Era umas quatro horas. Liguei várias vezes e ela não atendeu. Quando ligava, desligava o telefone. Aí você sabe dizer se ela teve algum problema, discutiu com você, alguma coisa assim? Não, não. Não discutiu comigo não e nem tinha problema não. Eu queria que você falasse pra gente o seguinte, como é que é as características da sua esposa? Ela é morena, alta, ela é um pouco alta e magra. Ela atende qual o nome dela? Ana Aparecida Sousa Santo. Ana Aparecida Sousa Santo. É. Então você quer fazer um apelo pra ela? É. Onde ela estiver, com quem ela estiver, que ela apareça e quem estiver com ela, solte ela, porque ela tem dois filhos pra criar. Porque ela tem que tomar conta dos filhos dela pra mim trabalhar, pra dar comida a ela e os filhos dela. Você já procurou na casa de familiares? Já fez isso? Não, na casa da avó dela eu não fui não, porque a mãe dela não mora aqui não. Moro lá em... lá em um lugar bem longe aí. Eu não sei o nome do lugar não. E vocês moram onde? Eu moro na subida da usina. No bairro Novo Horizonte. É. E ela chegou a falar pra você no telefone, alguma coisa? Que tava no banco, já ia pra casa ou não ia pra casa? Chegou a comentar alguma coisa? Não, ela só falou que tinha uma pessoa dentro do banco, olhou pra ela e essa pessoa saiu e depois eu liguei pra ela e não atendei mais o telefone. Ela tava sozinha quando ela saiu de casa. Foi. E aí você formalizou o queixo na polícia? Você espera o que? Você tem o telefone de contato? Pra que alguém souber do paradido dela ligar pra você? Tenho sim, 8825 0971. Espero quem vê ela que ligue pra mim, pelo amor de Deus, porque um pai com dois filhos pra criar, sozinho é muito difícil. Eu tenho que trabalhar pra dar comida aos meus dois filhos. Repete o nome dela. Ana Aparecida Souza Santos. Se você viu por aí, Ana Aparecida Souza Santos, que é moradora do bairro Novo Horizonte, desapareceu na tarde desta quinta-feira. O marido preocupado formalizou o queixo no plantão central. Se você tiver alguma informação, ligue para o disco de denúncia. C197, que é da Polícia Civil, tem o telefone também 190, que é do SICOM, ou você liga para o disco de denúncia da Polícia Militar, 3215 7470. E aí você pode ligar e não precisa se identificar. Com as imagens de Hélio Tudapaz, Oswaldo Bispo, para o Balanço Geral.